Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sei que muitas das vezes eu falo sobre produtos que eu gosto aqui no canal, também já falei de produtos que os influenciadores me influenciaram a comprar e desta vez decidi perguntar-vos no Instagram quais é que são os vossos produtos favoritos. E portanto, hoje é exatamente isso que eu venho a partilhar com vocês. Eu reuni nesta caixinha os vossos produtos favoritos e vamos fazer um look de maquilhagem utilizando, testando os produtos que vocês escolheram. Eu recebi muitas sugestões da vossa parte e foi curioso de ver que a maioria delas eu já conhecia os produtos, são produtos que eu também utilizo na minha retina e houve outros que me surpreenderam bastante e que eu sem dúvida quero testar aqui com vocês. Por isso, bora lá então começar e eu vou começar pelo primer. E qual foi o primer que vocês escolheram? Segundo aqui as minhas estatísticas e aquilo que eu recolhi de informação, o primer mais falado foi o Porefessional e este da quem disse para nisso, que é o primer Insta Matte e eu decidi escolher este porque eu sinto que o Porefessional já foi falado tantas vezes e que este da quem disse para nisso também é mais acessível. Portanto, eu decidi ir por esta opção e eu curiosamente já utilizava este primer e gosto imenso dele, portanto ajuda a que a maquilhagem se mantenha durante o dia inteiro e para além disso é super fácil de aplicar e realmente deixa o rosto preparado para receber a maquilhagem. Para o nosso vídeo ficar mais interativo, eu sugiro que vocês façam pausa em cada um dos produtos e comentem aí nos comentários qual é que é a vossa avaliação de 0 a 10. Eu a este primer dou um 8, 8,5 porque ele é realmente muito bom, eu gosto muito dele. Só não lhe dou 10 porque honestamente sinto que já experimentei outras coisas que já gostei mais e que se adaptam melhor às minhas necessidades, mas sem dúvida que é um excelente primer com um excelente preço. Curiosamente a base foi o produto que teve mais hype, houve muita gente a sugerir várias bases e curiosamente a mais sugerida foi a da L'Oreal 24 Hour Fresh que eu já utilizo no meu dia-a-dia e eu decidi escolher outra um bocadinho diferente para variar também e dar-vos uma opinião assim mais first impression. Portanto, eu escolhi esta que também foi muito mencionada que é a da NYX Can't Stop Won't Stop e a minha cor neste caso é a Vanilla, eu não sei se estará demasiado clara para mim, mas nós conseguimos depois acertar e outra base que também foi muito mencionada foi a Make Up For Ever que também é uma base assim mais de alta cobertura, acho que até é a base que a Rita Serrano utiliza. Uou, claramente é demasiado clara para mim, eu escolhi um tom demasiado claro. Cheguei e agora a que eu escolhi foi a Nude, portanto vamos ver se coincide um bocadinho melhor com o meu tom de pele porque a Vanilla claramente é muito clarinha para mim. Vamos ver se esta é o match perfeito. Ok, continua a ser um pouco clara. Ok, finalmente a terceira é de vez como se costuma dizer e agora sim já tenho uma base que é mais parecida ao meu tom de pele mas eu consigo claramente compreender o porquê de tantas pessoas sugerirem a base porque a cobertura dela é realmente muito boa principalmente para uma base que não é muito cara e ela cobre muito bem. Se ela durar tanto tempo como promete, realmente é um bom achado. Vamos assumir o meu look meio fantasma para este vídeo mas eu vou já equilibrar tudo um bocadinho com o pó bronzidor nada que um pó bronzidor não faça por nós, não é? E vamos passar agora para o corretor que a vossa escolha curiosamente foi Fenty Beauty. Eu fiquei muito surpreendida porque houve muitas pessoas a falar de Maybelline do Instant Age Rewind que eu também utilizo no meu dia a dia e muita gente mesmo a falar sobre Fenty aliás eu tenho aqui dois ou três produtos de Fenty que vocês realmente foram hardcore a escolher portanto vamos passar então para o corretor eu vou utilizar o tom 150 e eu tenho que confessar uma coisa pessoal eu adoro o corretor da Fenty, este mas a base e o primer comigo não funcionam bem não funcionam mesmo eu já tentei de múltiplas maneiras mas o produto não resulta mesmo comigo porque primeiros os produtos da Fenty são mais para peles oleosas e eu penso que esse será o grande problema porque eu tenho a pele seca e segundo eu sinto que a pele não fica bonita com a base da Fenty pelo menos na minha não funciona bem eu sinto que a pele fica com os poros muito evidenciados acho que o primer também não ajuda e pessoalmente eu já utilizei duas vezes em câmera e senti que a minha pele ficou muito má ficou cheia de brilhos não resultou bem comigo e claramente para mim não funciona mas este corretor eu já o utilizo e gosto muito dele tanto o da Maybelline como este são ótimos corretores já me esqueci vamos então fazer pausa no vídeo e fazer classificação dos produtos eu a base devo dizer que dou um 9 de 10 porque a cobertura é realmente fantástica para uma base que é mais acessível e muito dificilmente vocês conseguem encontrar uma cobertura tão fixe numa base mais barata portanto eu adorei sem dúvida e espero que ela dure tão bem como promete na embalagem e o corretor da Fenty Beauty eu dou um 7,5 de 10 porque apesar de eu gostar imenso dele eu sinto que é um bocadinho overpriced para aquilo que é e que vocês conseguem encontrar um produto se calhar semelhante dentro desta onda mas ele realmente funciona muito bem como vocês podem ver eu fiquei sem olheiras o olho está bem iluminado como eu gosto e penso que resulta muito bem este match com a base da NYX que também às vezes é importante a base que vocês utilizam por baixo do corretor resulta bem com tudo o resto portanto bora lá avançar para o pó e o pó que vocês escolheram também é da Fenty Beauty e neste caso vocês escolheram um tom em específico que foi o Lavander houve pessoas que disseram só o pó da Fenty Beauty o pó da Fenty Beauty mas houve uma pessoa em específico que me disse Inês o pó da Fenty Beauty no tom Lavander portanto é isso que eu vou utilizar hoje vou utilizar mesmo com o pincel da Fenty Beauty e aplicar vou aplicar por todo o rosto eu não sei se este produto em específico é só para aplicar em algumas áreas porque como é roxo deve ter um propósito especial mas I'm going with the flow olhem que eu até gostei bastante deste pó este tom realmente resulta muito bem eu achei que ia ficar um bocadinho branca demais mas realmente aqui ao vivo e a cores prometo não estou assim tão branca e equilibrou um bocadinho mais a minha test portanto eu gostei bastante e ele é bem fininho dá para perceber que é um pó bem fininho e deixa que a base ainda tenha algum brilho o que deixa-me bastante contente porque eu não gosto de ter a pele muito muito mato portanto este pó da Fenty um 8 de 10 gostei gostei do efeito e gosto da ideia de ser um pó com cores porque realmente ajuda a iluminar a test vou continuar na onda da pele vou terminar a pele toda primeiro porque eu claramente preciso de uma corzinha e os pós bronzeadores mais mencionados por vocês foi o Hoola Bronzer da Benefit foi hands down o mais mencionado e depois também houve pessoas a falar do pó multi-efeitos da quem disse berenice que também tem sido um dos meus favoritos ultimamente e eu vou utilizar mais o pó da quem disse berenice para dar acabamento e o bronzer mesmo para esculpir o rosto portanto eu vou primeiro utilizar o Hoola e depois de seguida vou utilizar o multi-efeitos porque eu gosto imenso de fazer estes dois passos porque o multi-efeitos tem uns brilhinhos muito subtis e deixa a pele com um ar muito, muito saudável portanto vamos lá a isto eu sinto que já nem há nada a acrescentar a este pó da Benefit porque ele já é tão icónico toda a gente conhece tanto mas tanto o Hoola Bronzer que ele realmente para mim é um dos melhores bronzers do mercado eu sinto que sistematicamente regresso ao Hoola Bronzer aliás vocês podem ver pela caixinha do meu ele está bem a bater a panelinha é um produto que dura imenso tempo e que realmente se adequa muito bem pelo menos na minha tese eu sinto que é um dos bronzers que resulta melhor claro que os produtos vão ser sempre diferentes de pessoa para pessoa há pessoas que gostam de algum tipo de acabamento específico outras pessoas que têm a tese mais clara ou mais escura e portanto a onda dos produtos acaba não tanto por ser é bom ou é mau mas sim adequa-se ou não se adequa a mim por isso é que eu estava até a falar das bases da Fenty que para mim não funcionavam mas isso não significa que o produto não seja bom tem muito a ver com a adequação e com aquilo que nós também gostamos de ver na maquilhagem portanto o Hoola Bronzer claramente merece um 9,5 de 10 porque eu gosto imenso dele uma das unicas coisas que eu não gosto no produto é o pincel que costuma vir com ele porque acho que não dá jeito nenhum mas ele realmente é sem dúvida um dos meus bronzers favoritos da vida e agora vamos então passar com o pó multi efeitos da Quindice Bernice e uma coisa que eu gosto de fazer é mostrar um bocadinho o iluminador com o bronzer e passar por cima do contorno que eu já fiz eu cada vez que aplico este pó multi efeitos só me lembro oh só vê se não esquece e me ilumina porque aquilo que ele faz é exatamente isto é deixar a pele com um acabamento muito mais natural e iluminado sério é sem dúvida um dos meus produtos favoritos da vida é uma das coisas que eu mais gosto de estar aliados os bronzers tudo que tenha iluminação e que dê contorno ao rosto eu adoro como blush não foi um produto muito mencionado por vocês eu vou utilizar aqui o multi efeitos também da Quindice Bernice para colocar aqui no rosto um pouco de cor vou utilizar aqui este tom que é muito bonito porque blush vocês até mencionaram um da Makeup Revolution se não estou a erro mas eu não tenho mesmo produto nenhum da Makeup Revolution neste momento comigo e vou então assumir aqui o multi efeitos para sobrancelhas a maioria das pessoas mencionou Benefit e um dos produtos que houve mesmo alguém que especificamente disse o produto que eu deveria utilizar foi o Gimme Brow da Benefit e portanto é isso que eu vou utilizar neste momento ele é uma escovinha é um gel que já tem cor portanto basta vocês aplicarem diretamente na vossa sobrancelha como estivessem a escová-la e um truque que eu gosto de fazer quando tenho apenas o Gimme Brow é vir com um pincel e pegar um bocadinho no produto e criar então uma linha mais reta na sobrancelha porque eu preciso de preencher um bocadinho mais para além da escovinha vou dar aqui ao nosso amigo da Benefit um 9 de 10 porque eu sinto que para o produto ser perfeito era apenas trazer um pincelzinho para fazer exatamente aquilo que eu gostei de fazer porque a fórmula é ótima mas a escova por vezes não chega só para as minhas necessidades porque eu sinto sempre que tenho que preencher um bocadinho mais mas de resto é top e vocês podem sempre fazer este truque passando agora para os iluminadores mais uma grande surpresa houve imensa gente a falar do Trophy Wife da Rihanna da Fenty Beauty e eu fiquei realmente surpreendida porque eu sei que é um iluminador que nem toda a gente vai amar ver na sua pele mas eu adoro é um dos meus iluminadores favoritos principalmente no verão fica arrasador depois tivemos o Champagne Pop da Becca que também é um iluminador muito conhecido e que várias pessoas falam relativamente a ele e sem dúvida que é um dos meus iluminadores favoritos para o dia a dia agora nesta altura mais do inverno início de primavera que a minha pele está mais branquinha agora aquilo que realmente me deixou mais surpreendida foi estes iluminadores que eu vos vou mostrar terem sido mais falados do que o da Becca e da Fenty Beauty eu fiquei mesmo sem palavras ainda por cima é um iluminador que eu adoro e que eu sinto que não tem o hype que deveria ter porque são realmente fantásticos eles são da Sephora e são os Face Shimmering Powder e eu adoro este tourado ele está bem usado como vocês podem ver é um daqueles iluminadores que eu tenho sempre por aqui no estúdio e que compensa o meu da Becca que está lá em casa portanto eu gosto imenso dele e eu há pouco tempo recebi da nova coleção da Sephora este que é o Face Shimmering Powder na cor 03 Romantic Glow que tem assim uns espectros mais rosados e por isso eu decidi experimentar aqui com vocês porque o dourado eu já sei que amo e que vale muito a pena portanto vamos experimentar aqui este rosinha que também tem super bom aspecto sério que coisa mais linda eu não sei se vocês estão a ter noção deste iluminador mas é qualquer coisa o que eu sinto é que este iluminador mais rosado talvez seja mais apropriado para pelos mais claros verso dourado eu tenho a pele muito neutra eu às vezes tenho uns pontinhos de rosa tenho uns pontinhos de amarelo portanto o meu tom é muito neutro e funciona bem com várias coisas mas para quem tem pele mais clarinha eu acho que é qualquer coisa de extraordinário vocês vão adorar e eu a este iluminador dou um 10 de 10 porque quando eu comecei a utilizar o dourado eu fiquei mesmo mesmo surpreendida não estava à espera e este rosa não fica nada atrás vocês estão a ver bem este glow fantástico e é um produto séfera portanto é bem mais barato do que Becca do que Fenty Beauty e dá um acabamento igualmente lindíssimo à pele passando agora para os nossos olhos nomeadamente para as sombras houveram várias opiniões relativamente a este assunto mas a que se destacou mais não foi a Colourpop não foi a Makeup Revolution mas sim a Naked da Urban Decay várias pessoas tocaram na Naked aliás disseram que a primeira era a favorita depois era a segunda depois era a terceira todas as variações possíveis e imaginárias foram mencionadas e eu decidi escolher então a Naked Reloaded para vos mostrar porque eu sinto que é um lançamento que ainda não foi muito mencionado e eu gosto imenso desta paleta sem dúvida que é uma das minhas Naked favoritas e ela tem assim tons mais rosadinhos dourados e castanhos que eu pessoalmente é o que mais gosto de ver nos meus olhos eu por exemplo já olho para a paleta da Naked 2 e já sinto que é demasiado fria para mim já não me aquece tanto o coração para ser sincera vou utilizar o tom Retro por todo o meu côncavo primeiro é assim um tom laranja bem bonito e o que eu mais gosto nesta paleta é mesmo a consistência das sombras elas são muito cremosas aliás todas as paletas da Urban Decay têm sombras muito muito cremosas e são super fáceis de utilizar até mesmo estes tons mais garridos e mais coloridos são muito usáveis passando agora para o tom Reputation que tem uns brilhinhos vou aplicar aqui na pálpebra móvel e subir aqui um cadinho ligeiramente até ao côncavo e para finalizar vou utilizar o tom Bribe aqui em cima só para dar um esfumado um cadinho mais orgânico vou só colocar um bocadinho do Reputation aqui em baixo também na pálpebra inferior falando agora de máscara de postanas eu sinto que falhei primeiro tudo redondamente com vocês porque eu tentei ir a 5 lojas diferentes comprar a máscara que vocês mencionaram porque foi tanta mas tanta gente a falar desta máscara que eu pensei mesmo não Inês se tu não tivesse o produto tu vais te sentir mal a gravar este vídeo porque sem dúvida que a máscara foi o produto que vocês mais me aconselharam e que houve realmente uma panóplia de gente a falar sobre esta marca que é a de L'Oreal Paradise Ecstatic foi sem dúvida a máscara mais falada é uma das minhas favoritas também e estava esgotada em 5 sítios diferentes porque sim eu fiz esse esforço fui ao Fórum Almada fui a lojas aqui mais locais que também vendem produtos de beleza Maybelline L'Oreal e estava completamente esgotado portanto eu vou utilizar uma das vossas recomendações também mas por um lado sinto que não havia dúvida nem sombra de dúvida que realmente a de L'Oreal a Paradise Ecstatic ganha a qualquer uma porque foi sem dúvida a maior sugestão mas uma que eu também recebi foi a Roller Lash da Benefit que eu tenho aqui e que vai ser a nossa opção de hoje visto que eu não consegui mesmo encontrar a Paradise Ecstatic e sim eu adoro essa máscara é uma das minhas máscaras favoritas porque ela tem um preço bastante acessível e faz o que muitas máscaras high-end não fazem portanto vale-me muito muita pena e eu primeiro vou curvar então as minhas pestanas antes de passar a máscara fun fact para quem não sabe a Roller Lash é uma das máscaras favoritas do Jeffree Star aliás ele diz que é a máscara favorita dele e eu gosto muito dela porque ela separa muito bem e alonga as pestanas mas eu pessoalmente gosto do volume é a coisa que eu mais gosto nas pestanas mas para quem gosta de alongamento e delas bem separadinhas esta é a máscara ideal para vocês máscara aplicada e agora é a altura do vosso veredicto final o que é que vocês acham da Roller Lash eu vou-lhe dar um 8 de 10 porque ela faz exatamente aquilo que promete mas para mim não é o acabamento mais bonito ou o acabamento que eu mais gosto de ver nas minhas pestanas mas ela sem dúvida que é uma máscara perfeita para alongar e separar e relativamente à Naked eu daria esta Naked um 9 de 10 porque eu realmente gosto imenso das sombras sem dúvida a Carbon Decay é uma das marcas que eu mais gosto a nível de packaging a nível também das sombras das cores eu acho que eles são sempre muito criativos não tanto na onda da Naked eu acho que a Naked eles são um bocadinho mais seguros e jogam para aquilo que sabem que as pessoas vão adorar mas eles têm paletas muito criativas e jogam sempre com coisas muito giras e que eu sinceramente me identifico muito e acho que isso é que é importante mas sem dúvida que pronto às vezes o preço pode comprometer um bocadinho a compra ou não mas realmente vale muito muito a pena porque são ótimas as sombras deles e por fim na nossa lista de produtos vamos falar sobre batons e eu recebi várias recomendações da vossa parte nomeadamente da marca quem disse berenice houve muita gente dizer que gostava dos batons mata quem disse berenice e houve várias pessoas que mencionaram mesmo os batons do beijo que são recomendados pela Helena Coelho eu tenho aqui os quatro e eu já utilizo na minha rotina diária de maquilhagem estes batons eu gosto deles e vou utilizar aqui talvez o tom mais rosinha que é mesmo o rosé ou então o nude não acho que um pó rosa vamos para o rosa para chamar mais a primavera mas eles são muito fixos porque tem uma durabilidade muito boa ele fica assim só com a parte mate eu gosto imenso deste batom aliás eu já dei a minha review à Helena e a única coisa que não me agrada assim tanto é a questão do cheiro que não é muito para mim mas eu sei que tem tudo a ver com a fórmula e portanto há coisas que nós temos que sacrificar em prol da coisa correr bem não é? mas é a única coisa que eu tenho a apontar o resto eu gosto imenso é super confortável eu coloco sempre esta aguadilha assim com o batom seca e o lábio fica muito confortável não dá aquela sensação de gloss assim sticky chato que se prende ao cabelo portanto eu normalmente gosto sempre de colocar assim aguinha como vocês podem ver eu tenho usado a parte mate e não fica nada no pincel porque ele seca e seca mesmo e até mesmo esta aguadilha dá um efeito mais volumoso aos lábios e eu gosto imenso disso e é daqueles batons que eu gosto muito de utilizar no dia a dia portanto dou sem dúvida um 8 de 10 aqui ao batom do beijo da Quindice Bernice eu também já experimentei os batons deles de longa duração os mate e também gosto imenso eles também têm uns com efeito de vinil que também são ótimos portanto sem dúvida que recomendo a vocês experimentarem o meu tom favorito é o tom que a Helena mais gosta também que é este que é o rosé mas eu também gosto muito do castanhê para mim são os meus dois tons favoritos mas vocês têm quatro cores lindas por onde escolher e o nosso look fica assim concluído prontinho com os produtos que vocês me recomendaram pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha sido divertido e útil de assistir como forma de agradecimento pessoal não só por vocês estarem desse lado a acompanhar mas também para alinharem nestas brincadeiras comigo eu tenho aqui um saco com coisinhas incríveis que eu tenho gostado muito de utilizar que também são os meus favoritos portanto vai neste saquinho super giro da NYX que é o Off Tropic da nova coleção e tenho aqui coisas de várias marcas coisas que eu mostrei neste vídeo tenho também aqui a paletinha da Benefit por exemplo tenho alguns pincéis da Sigma para vos oferecer portanto vai ser uma panóplia de produtos que eu tenho a certeza de vocês vão gostar de receberem em casa e experimentar portanto eu espero que vocês gostem e se têm interesse em participar vão aqui à caixinha de descrição abaixo que eu vou deixar todas as informações e por hoje é tudo pessoal mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau 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 tchau